E aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no meu canal, esquece! Bom gente, no vídeo de hoje eu resolvi fazer um tour pelo enxoval de higiene do Pietro mostrando tudo que ele tem de fralda, lençomidecido, produtos pra banho e tudo mais Espero que vocês gostem, a gente tá de 32 semanas já, já vou mostrar minha barriga pra vocês E eu resolvi gravar esse vídeo por quê? Porque eu vou arrumar a cômoda E aí depois não ia dar pra mim mostrar pra vocês Então agora já tá tudo aqui em cima, aqui na mão, né? Então fica mais fácil de eu gravar o enxoval completo de higiene do Pietro Então espero que vocês gostem, deixa muito like aí pra eu entender que você gostou do vídeo Se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família E ativa as notificações que é o sininho do lado pra você não perder nenhum vídeo Porque vai ter muito, muito vídeo ainda, muito mesmo E me segue lá no Instagram que lá eu posto tudo em primeira mão Então bora pro vídeo porque ele tem bastante coisa A gente ganhou bastante coisa no Chá Revelação E eu comprei bastante coisa também E é isso, gente, bora pro vídeo Gente, olha a nossa barriga, né? 32 semanas, quase 33, tá enorme Gente, coloquei tudo aqui em cima da cômoda Tentei organizar o máximo possível Separei também o que é cada coisa Então eu vou mostrar pra vocês um tour de passo a passo Mas em geral é isso daqui, ó Eu coloquei todos os lenços umedecidos A única coisa que eu não coloquei aqui foram as fraldas Porque não ia caber, né? Ele tem muita coisa, muita fralda Graças a Deus ele ganhou bastante coisa Mamãe bebê, esses produtos tudo chique aqui, ó No Chá Revelação E eu comprei bastante coisa também Então agora vamos num passo a passo, né? Porque eu sei que vocês estão ansiosos e eu também Começando pelo champuzinho do Pietro Ele tem todos esses daqui E tem uma variedade bem de marca, ó Vou começar por aqui Esses dois aqui é da Baby Dove Esse aqui é de camomila Para cabelos claros Olha eu profetizando Esse aqui também Eu não sei do que é esse aqui Mas os dois é da Baby Dove Tem esse aqui da Johnson Cheirinho prolongado Gente, esse aqui é muito cheiroso Tem da Barual Baby Sono Tranquilo Tem da Pompom Cheirinho suave Tem da Mamãe Bebê Que veio nessa caixinha aqui, né? Eu tava... Eu deixo tudo na caixinha Então esse aqui é da Mamãe Bebê E tem esse aqui que foi o primeiro que eu comprei Primeiro produtinho Que foi a mamãe do Pietro que comprou Que é da Hugs de camomila Então de champuzinho É esses aqui que ele tem De lenço umedecido O Pietro tem esses aqui Assim, pro começo eu acho que é o suficiente Que ele tem bastante desses aqui Que vem um monte, né? Mas assim, em compensação Os vídeos que eu assisto aqui no YouTube Ele tem pouquinho Tem bastante gente Tem estoques Mas como eu vou usar Algodão com água Então no começo eu acho que isso aqui já tá bom Eu não vou falar as marcas Porque eu não sei falar Mas o que eu souber falar Eu vou falando, tá? Esses dois aqui É com 120 unidades É da Bebê Fofinha E do Piquituxo Tem esse aqui também Da Personalidade Baby Com 100 unidades Então esses aqui É dos pacotes tão grandes Tá vendo? Aí tem esses aqui Que é menorzinho Esse Tem esse daqui Que eu não vou falar o nome Porque eu não sei falar Esses três Gente, era pra ter mais Porém A avó do Pietro vive Pegando os lenços umedecidos dele Aí tem esses dois aqui Da Mamãe Bebê Esse aqui é um pequenininho Tá vendo? Pra levar na bolsa E ali Já levar Tá vendo? E esse aqui que é maiorzinho Tem esse aqui também Com 120 unidades Que ele ganhou da outra avó dele É grandão Tem esses dois aqui Da Hux Que no começo Eu comprei esse aqui Pra levar na maternidade Mas depois achei esse aqui Que é proteção natural Não sei se É recomendado Pra levar esse Mas eu vou Talvez Eu vou levar esse Ou da Pompers Na Mala Maternidade Aí tem esses Mais dois pacotão aqui Bem grande Um com 140 unidades E outro com 120 E esses aqui É os lenços umedecidos Que o Pietro tem Pomada de assadura, gente Eu tinha ganhado um só E eu fui lá Comprei mais três De marcas diferentes Não comprei muito Não tem muito estoque Só tem essas quatro Mas conforme vai passando Eu vou comprando mais Ó Comprei esse aqui Da B Pantris Que eu já ouvi falar Bastante dela Que é boa Essa aqui Da Baby Mad Que ele ganhou no chá Revelação É boa também Já ouvi falar muito bem Na verdade as quatro, gente Eu ouvi falar bem, né Essa aqui Nistatina Mais esse negócio aqui Que é pra tratamento, né Então acho que só Quando ele tiver mesmo Ou é pra prevenção Também não sei, gente Deixa nos comentários aí Mas Essa aqui É a que eu mais Ouvi falar bem E comprei também Da Hipoglose, né Que todo mundo Já conhece Então Essas quatro aqui Que é A pomadinha de assadura Do Pietro Nete, gente Eu comprei Dois pacotes Com esse aqui De 150 unidades 300 no total Que é o normalzinho Tá vendo Que é pra limpar O cordão umbilical E esse daqui Que eu comprei Que é próprio Pra bebê Tá vendo Que ele não deixa Chegar lá No fim do ouvido Que é Pra recém-nascido Então eu comprei Um desse daqui E Quero muito usar Então esse daqui É o cotonete Do Pietro Cotonete em barra Gente Pietro tem muito Muito, muito Vou mostrar um De cada um Pra vocês Ó Ele ganhou esse aqui Da Mamãe Bebê Que vem com A saboneteira Ó A coisa mais linda Do mundo Vem com o sabonetinho Aqui E a saboneteira Show de bola Da Pompom Ele tem Dessa daqui Loção hidratante Dois E esse aqui Glicerinado Da Pompom Também dois Então da Pompom Esses dois Da Baby Dove Esse aqui Pó alergênico Ele tem dois Também Igualzinho Tá vendo Da Johnson Ele tem A Hora do Sono E esse aqui Que eu acho que é O original Da Johnson Da Huggs Ele tem essa daqui É Pele macia Saudável Extra suave Então esse aqui Granado Ele tem um Glicerinado Esse aqui Da Mamãe Bebê Que é igualzinho Esse daqui Que vem aqui dentro Ele tem duas Caixas fechadas Acho que vem uns Dez Aqui Tem muito Tem muito Muito Sabonete E tem esse aqui Que é uma graça Gente Que vem com vários Formatinhos E o cheiro É surreal Ele ganhou no Chá Revelação Tem carinha Tá vendo Tem formatinho De pingo Nuvem Ai é muito lindo Gente Ele tem muito 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 Sabonete Mesmo Graças a Deus Até uns 3 anos Eu não sei comprar Sabonete Porque ele tem Muito Muito Sabonete Embarra Chegou nessa parte Aqui Eu comprei um pacote De algodão Bolinha Com 100 gramas Tá vendo Comprei Esse pacote Aqui De algodão Enquadradinho Que eu só tinha achado Esse Esse aqui Vem 100 gramas Também Vem bastantinho Porém Eu achei Esse bem grandão Lá Em outro mercado Bem grande Que é tipo Um atacadão E eu achei Foi barato Acho que foi de 18 reais Aí eu comprei Esse aqui Porque no início Eu vou querer Limpar ele Com algodão E água Aí eu achei Esse maiorzão Mas vou usar Esse aqui Também Aí comprei Esses gases Tá vendo Comprei Eu acho que Só 4 unidades Pro começo Depois a gente Compra mais E faltou Aqui O soro Fisiológico Mas eu vou comprar E depois eu mostro Pra vocês Aí aqui Eu tenho Dois Tipos De Coisa Para os seios Que esse aqui É o absorvente Para seios Tá vendo Que ele é tipo Um absorvente Mesmo De mulher E esse aqui É um protetor De seios Só que ele é De silicone Aí eu comprei Eu comprei Esse talco Que na verdade Eu não ia usar Porque muita gente Escutei muita gente Falando que não É mais recomendado Mas Depois que eu usar ele Eu vou colocar Maisena aqui Nesse potinho Tá vendo Porque A turma fala Pra dar banho No nenê Com maisena Que evita Brotoejo Então Comprei esse daqui Só pra ter o potinho Mesmo Aqui nesses itens Acessórios Não sei como Que eu chamo Tem muita coisa Gente Ai descompressionada Mas vou começar aqui Com a mamadeira Que eu comprei Da Avente Na Pétala Já tem Do modelinho Pétala Que imita o bico Do peito da mãe Eu já tenho vídeo Aqui mostrando O enxoval Que eu comprei No Braz Mas enfim Vou mostrar novamente Porque aqui É o enxoval Completo de higiene Então ó Tem essa mamadeira Pequenininha E tem a maiorzinha Da Avente Gente Pra que super caro Mas esse menino Merece Aí comprei Essa necessarzinha Aqui também Que eu vou levar Os itens de higiene Limpar Mala maternidade Que eu queria Um transparente Assim Aí esse aqui De limpar mamadeira Gente Ele tem dois Igualzinho Que vem um grandão E um pequenininho Aí tem Esse porta chupeta Aqui de colocar fruta Tá vendo Que é tipo uma chupeta E coloca frutinha aqui Aí de chupeta Ele tem essas três aqui Ele ganhou Essa aqui No chá revelação Da Cuca Ó O bico é assim Aí comprei Esse aqui Da Loli Não sei se é assim que fala Esse aqui Ai que bonitinho E comprei Esse aqui da Avente Que é o que eu Acho que eu vou Que eu acho não É o que eu vou Dar pra ele De zero a seis meses E olha que lindo De chupeta Então esses três E eu não sei Se eu vou dar Provavelmente Vou fazer de tudo Pra não dar Porque depois é difícil Tirar Mas Né Se precisar Já tem aqui Comprei Essa bombinha aqui De tirar leite Simplesinha Manual mesmo Eu ia comprar aquela elétrica Mas Comprei essa daqui Tem esse porta chupeta Aqui né Se ele for usar Quando a gente for passear Já tem o porta chupeta Esse massageador aqui De gengiva Que é aquele Que enfia o dedo aqui E limpa Tá vendo Ele é Muito Bem falado Aí tem esse aqui O aspirador nasal Que ele vem assim Na caixinha Um você coloca No nariz do bebê E outro você Puxa com a boca Tem esse aqui também Esse aspirador nasal Que é o Que você mesmo Puxa com a mão Manualzinho Azul né Comprei Esse termômetro aqui Aí tem essa tesourinha Que ele ganhou No chá revelação Esse aqui Nem sei se era pra tá aqui Mas Eu coloquei aqui Um mordedorzinho Aí tem esse kitzinho aqui De higiene Que vem um pente Uma escovinha Dois cortadores de unha Né Que esse aqui é o cortador Esse aqui é a tesourinha E a lixinha Aqui tem esses dois Porta sabonete Tem aquele outro também Que eu mostrei Da mamãe bebê né Mas já mostrei Então eu não vou mostrar aqui E esse aqui Que é do Espaço Então tem esses dois E de porta Porta não De prendedor de chupeta Tem esse daqui E esse kitzinho Com esses três Com essas três estampas Então De acessórios Essas coisinhas aqui Ele tem tudo isso Sabonete líquido Ele tem essas três unidades Esse aqui da mamãe bebê Que é em espuma Tá vendo Nossa gente Eu já experimentei o cheiro de lixinha É maravilhoso Não experimentei não né Eu já coisei aqui E é muito legal Aí tem esse aqui da Granado É de glicerina E esse aqui de recém-nascido Da Johnson's No começo eu comprei esse aqui Pra levar na maternidade Mas eu ouvi falar que Ai de olho Então eu comprei esse daqui Que é próprio Pra recém-nascido Que muita gente leva Na maternidade Então De sabonete líquido Ele tem esses três Condicionador Ele tem esse aqui Da Baby Dove Que eu já mostrei Que é de camomila Camomila? É De camomila Esse aqui que é Hidratação Enriquecida Esse aqui Todos são os condicionadores Já falei isso? Tô esquecida Esse aqui da Pompom E esse aqui da Mamãe Bebê Nos primeiros meses Eu acho que nem usa condicionador Mas Quando eu tiver maiorzinho Já tem Hidratante Ele tem essas três unidades Esse aqui da Johnson's De recém-nascido E esse aqui Da Mamãe Bebê Que esse aqui Deve ser uma fragrância Esse aqui deve ser outra A avó dele Comprou esses três Frasquinhos de álcool 70 Pra limpar o umbigo E tudo mais E gente Faltou o soro fisiológico Mas eu vou comprar Faltou algumas coisinhas ainda Mas De início É isso aqui Fraldapê Ele tem todas essas aqui Ó Tem essas três aqui Da Personal Essa aqui da Babysack Da Turma da Mônica Essa aqui também é da Personal Hugs Pompom Essa aqui não tem marca Dois da Mili Esse aqui da Pompom também E esse aqui da Comfort Esse aqui É o único Única fralda RN Que ele tem Porque eu vou levar Na maternidade Esse pacotinho pequeno Misturado com alguma Dessa daqui P Né? Porque eu não sei Se vai nascer grande Ou pequeno E tudo mais Então Esse aqui é o único pacotinho RN Que ele tem O resto aqui É tudo P Tem gente que fala Que não usa muito P Né? Porém eu pedi No Chá Revelação E ele ganhou Esses daqui Da M Ele tem bastante também Eu pedi mais M e G No Chá Revelação Então ele tem Esse aqui da Pompom Ele tem três unidades Dessa aqui da Hugs Azul Ele tem Da Pampers 44 unidades Da Babysack Da Babysack também Só que esse aqui do roxo Esse aqui do azul Esse pacotão aqui também Da Hugs Tem um da Pompom Que é igual esse daqui Da Capricho E dois pacotão Da Pampers Também Um tamanho M É bem grandão Esse daqui, ó Então de M Ele tem Isso aqui Pacote G Ele tem menos Mas é Esses aqui Todos são grandes, ó Tem dois da Hugs Esse azul Esses dois aqui Da Pampers Tem esse aqui Da Personal E esse aqui Da Babysack Esse aqui, então São os G Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo E se inscreve aqui no canal E aí E aí